Bom dia, bom dia, bom dia galera! Estamos chegando para mais um vídeo no canal Não Tenha Vícios, agradecendo a rapaziada que está sempre com a gente, sempre está assistindo os vídeos aí no canal Não Tenha Vícios, quero desde já agradecendo a audiência de todos. Galera, não acompanhe esses caras que ficam falando que você tem que apostar, pelo amor de Deus, não acompanhe esses caras que falam, ah, eu estou apostando aqui, eu sou um ex-apostador, eu estou apostando aqui, estou mostrando aqui e tal, entendeu? Não apostem, por favor galera, não entrem nesse submundo depois que vocês entrarem para sair, só depois que perde tudo, então os caras estão incentivando vocês a apostarem, desinscrevam-se do canal deles, entendeu? E dá um dislike também, entendeu? E é isso galera, vamos sair, esse canal é um canal de utilidade pública para ajudar outras pessoas a saírem, hoje tem, né? Hoje tem, hoje tem um relato dela Samara, acabou de mandar para nós aqui, e agora vamos colocar para vocês, mais um relato pesado no canal, não tenha vícios. Boa tarde, me chamo Samara, sou de Brasília, tive que mudar meu nome porque sou muito conhecida, sou viciada em apostas esportivas online. Perdi em dois anos muita grana, nem vou falar o valor total, sou enfermeira e trabalho 12 por 36, trabalho todo dia, tenho dois empregos, mas todo o meu salário é para manter o vício em apostas online. Quem me indicou a apostar foi um influencer no youtuber, ele me indicou a bete e comecei a apostar, depois fiquei sabendo que ele estava ganhando com as minhas percas, que cara lixo. Me indicou a bete e comecei a apostar todo dia, eu aposto em vitória de time, tipo o time mais forte para ganhar. O meu grande problema é apostar 4 mil, 5 mil, 6 mil, às vezes perco em um dia 7 mil, mas não paro porque sou compulsiva, aposto sem perceber os erros. O meu marido já separou de mim por conta de apostas. Olha aí galera, perdeu o esposo e vai perder muita coisa se ela continuar, vamos ver né, vamos continuar né. Cheguei já a perder dois apartamentos de aluguéis, comecei em 2023 rapaziada, apostando. Uma vez fiz uma aposta de 4 mil no jogo do Santos para ganhar. O time era bem fraco que estava jogando contra o Santos e acabei perdendo, decidi não parar, continuar. Só que aí eu peguei e bloqueei essa casa de apostas que eu perdi, esses 4 mil. Olha galera, ela pegou né, bloqueou a casa de apostas, mas como o viciado ele não para, ele não quer parar né, ele não quer sair realmente do submundo, ela abriu, entendeu? Outra bete né, outra plataforma ela foi lá e abriu né, fez o cadastro né, cadastro. Bloqueei a casa de apostas, mas abriu outra casa de apostas e fui apostando. Quando fui ver relatórios de apostas eu tinha perdido mais de 20 mil reais. Caramba Samara, que que é isso hein? Já em 2024 tentei parar, mas sempre recaía. Tentei buscar ajuda, Mas não parei, continuei apostando. Vício maldito. Em março de 2024 eu vendi meu carro Corolla Semi Novo e coloquei na BetOnline. Fui perdendo o Corolla em 2 meses. Fui parar no Jogadores Anônimos. Será o que aconteceu galera? Ela foi pro JA, Jogadores Anônimos. Ficava 2 dias limpa e toda vez que recebia entregava tudo. Cheguei a vender Avon pra manter o vício Natura, Boticário e outras paradas. Tudo pra complementar a renda. E nada, sempre a conta minha tava zerada porque eu apostava muito alto. Até quem aposta pequeno também né cara, vai perder tudo também. Tem esse negócio de conta alta, conta bancária gorda, magra. A partir do momento que você entra, você está na Cracolândia Digital, viu cara. Perdi para o hospital me mandar embora. Recebi 45 mil reais de acerto. Eu ficava com medo, mas de vez em quando apostava 5 mil. Eu apostava na vitória do Palmeiras. Dava outro time. Não contente, eu tentava recuperar. Perdi a mais 5 mil e assim tava perdendo minha grana, meu acerto. As apostas online estavam acabando comigo. Mês passado, olha só galera. Mês passado fiz uma cagada. Nesse vício apostei em um time da Colômbia que iria ganhar. E ele levou uma goleada violenta de 4 a 0. Perdi meu acerto. O único que restava. Daí comecei a pegar dinheiro emprestado com amigos. Só perdendo, perdi tudo. A minha recaída foi ontem no jogo do Botafogo. Que deu 0 a 0. Apostei na vitória do Botafogo. Perdi 7,500. Mais uma dívida, pessoal. Não consigo sair. Me ajudem. Por favor, preciso da ajuda de vocês. Comentem, deixem o like para o meu vídeo. Conscientizar outras pessoas a saírem desse Crac Digital. Tá aí galera. Galera, mais um relato. Samara, que Deus possa te tirar desse vício maldito. Que Deus possa te abençoar sempre. E você vai conseguir sim. A galera vai ajudar o Xavier. Vai mandar comentários para te ajudar. Galera, ajude ela, né? Manda um comentário aí. Dá um like aí. Compartilha esse vídeo para que chegue. Ou em outros cracudos, né? Que estão aí apostando. Então galera. É igual eu falei para vocês. Vamos parar de acompanhar. É esses caras que falam, ó. Tem que apostar. Estou apostando aqui. Entendeu? Vou bater nessa tecla agora direto em todos os vídeos. No começo e no fim, né? Porque tem muito cara aí. Os caras estão mandando para mim aqui. Vídeo dos caras. Falando até do nosso canal, né? Não vou citar o nome do canal dos caras aí. Mas é tipo assim. Os caras ficam zoando. Aqui eu estou jogando. Não sei o que. Estou brincando e tal. Cara, vocês estão brincando com coisa séria. Cara, esses caras estão... Tem cara que está cometendo suicídio, né? Cara, se suicidando. Então tomem cuidado, galera. Não acompanhem. Se desinscreve do canal desses caras. Esses caras, eles querem like. Tem um carinha aí que ele fala assim. Ah, estou apostando aqui. Estou apostando, estou apostando, estou apostando. Aí coloca a cassina. Aí coloca 100 reais. Fala que está ganhando. Aquilo ali é fake, galera. É dinheiro fake ali. Não é dinheiro dele não, entendeu? É que ele é patrocinado pela casa de aposta, né? É um tal de apostador maluco, né? Que era o ex-apostador falido. É esse cara aí mesmo, entendeu? Tome cuidado, galera. Não acompanhem. Se desinscreve no canal desse cara. Entendeu? Ele está sendo patrocinado por uma casa de apostas. Os caras estavam comentando aí. É verdade isso aí. Caramba, velho. Nossa. Poxa. O cara indicava, né? Falar para o cara não apostar. Agora está falando para a galera apostar. Olha aí, ó. Então, galera. Se desinscreve do canal aí desse cara, entendeu? Entendeu? Cuidem da sua vida. Não entrem nesse submundo das apostas, pelo amor de Deus. Entendeu? Saem enquanto é tempo. Saem enquanto é tempo. Beleza? Deixa o like. Compartilhe esse vídeo. E estaremos de volta em breve com as lives, tá? As lives vai ser todo sabadão, galera. Todos sábados estaremos com live ao vivo, né? Então, estaremos aí com live. E outra coisa. Quando a gente atingir a meta aí de... A meta de 10 mil inscritos aí vai ter um sorteio para a rapaziada, né? Um sorteio top aí. Entendeu? Para o ganhador. Entendeu? E vamos aí fazer aquele pix legal para a galera aí que está aí junto com o canal, que está inscrito. Só vai valer para quem está inscrito, beleza? Então, se inscreva enquanto é tempo. Deixa o like. Os 10 mil inscritos vai estar concorrendo a um pix de mil reais, beleza? Então, vamos lá. Vamos nessa. Samara, que Deus te abençoe a sair desse submundo urgentemente. Olha o óculos do pai. Os caras piram, hein? Hã? Os caras falam bizurão 2, né? Aê. Submundo. Submundo. O cara que é o urubu do Pix, né? Rapaziada, está falando aí. Um tal de submundo das apostas. O urubu do Pix. Urubu do Pix. Olha o óculos do pai.